Salve, salve, galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro e este é o 4 Giro Mensal, Notícias e Lançamentos 2024. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos. Isso mesmo, o canal Vlog Rock está chegando aos 10 anos de existência. E a nossa meta é, nesse ano de 2024, chegar aos 40 mil inscritos. Bora lá espalhar a santa palavra do rock! E o Keri King do Slayer anuncia o seu projeto solo e solta o primeiro single. O seu primeiro álbum sairá em 17 de maio. Na realidade, a carreira solo de Keri King é uma continuação do Slayer. Inclusive, neste primeiro álbum solo, vai conter de 4 a 5 sobras do último trabalho de inéditas do Slayer. Lembrando que o Paul Bostaff, que esteve na última formação do Slayer, será o Batera. Teremos também membros do Violence e do Death Angel completando a banda. Sem sombra de dúvida, tem tudo para ser um excelente projeto. E o Poor Jane anuncia o novo álbum, que sairá em 12 de abril. E o primeiro 5 já está disponível. Este será o 12º trabalho de estúdio da banda. E o Bruce Dixon anuncia que Roy-Z, sim, Roy-Z, produtor e compositor, que teve uma parcela muito importante no novo trabalho de Bruce Dixon, infelizmente não vai participar da turnê. Por motivos pessoais. E outra, Roy-Z seguirá nos Estados Unidos, remixando toda a discografia solo de Bruce Dixon, e inclusive o álbum Skunk Works, que vai ganhar uma nova remixagem. Sendo assim, não teremos o lendário Roy-Z nas guitarras. Inicialmente, Bruce Dixon iria sair em torneio com apenas um guitarrista. Só o Roy-Z ia tocar na banda. Porém, no lugar de Roy-Z entrará dois guitarristas. Sendo assim, Bruce Dixon vai tocar com uma banda que praticamente ninguém conhece, onde nenhum dos membros participou anteriormente de algum trabalho solo do Bruce Dixon. Lembrando que o novo álbum de Bruce Dixon é The Mandraken Project e será lançado no dia 1º de março. E a turnê vai ocorrer entre abril e maio, inclusive com várias datas aqui no Brasil. E o ACDC confirma a turnê e anuncia novo baixista e baterista. Sendo assim, Cliff Williams está de fora da turnê. Mesmo ele tendo participado do show do ano passado lá no Power Trip, ele não seguirá com a banda na turnê, que irá ser realizada neste ano de 2024. E ainda há promessa de show no Brasil. Alguns boatos de que o ACDC fará duas datas no Rio de Janeiro, uma delas para o Rock in Rio e duas no estádio do Morumbi, em São Paulo. Porém, nada oficialmente saiu até o presente momento. Houve uma contagem regressiva no site da banda, onde muitos fãs aqui do Brasil acharam que a banda anunciaria todos os seus shows. Porém, parte da turnê foi anunciada. Porém, os shows aqui no Brasil, até o presente momento, nada. Estamos na ansiedade. Porém, só teremos Brian Johnson e Angus Jung, da formação clássica do ACDC. Pois Phil Roots não estará na banda. E uma pena que não chamaram de volta o Chris Slade, que mesmo já em idade avançada, gostaria sim de participar da turnê. Sendo assim, o novo baixista é um ex-integrante de Alanis Morissette. E o Batera mantém o mesmo do show do Powertrip. Provavelmente, essa deve ser a última turnê do ACDC. E se vier para o Brasil, sem sombra de dúvida, é a última chance. Então, o jeito é ir, independente da formação. E o Green Reaper está circulando nas redes sociais oficiais do lendário Steve Green Reaper. Uma pergunta, para que os fãs possam responder. É que se o Green Reaper poderia continuar em atividade com o novo vocalista. Ao meu ver, não vejo problema algum. Já que a marca Green Reaper pertence ao guitarrista, que fundou a banda. E que, no decorrer dos anos 2000, permitiu que o Steve Grimitz pudesse utilizar a marca e tocar qualquer canção dos três discos lançados. Inclusive, Steve Grimitz, em vida, ainda chegou a lançar mais dois álbuns com o Green Reaper e estava começando a trabalhar em mais um outro álbum, que não veio a concluir. Ao meu ver, não há problema algum do Green Reaper continuar com o novo vocalista e manter o legado do nosso saudoso Steve Grimitz, já que não foi ele que fundou a banda. E vocês, o que acha? O Green Reaper deve continuar com outro vocalista? Sim ou não? Responda nos comentários. E o Blink192 confirma que virá sim ao Brasil se apresentar no Lollapalooza. E os fãs vão à loucura. Porém, não passou muito tempo dessa notícia e o baixista machucou o joelho durante o show na Austrália. É, meus amigos, o Blink nunca veio ao Brasil e quando eles tentam vir, sempre acontece algo de errado. Que coisa, não? A gente torce pela recuperação e os shows no Brasil estão mantidos. A banda virá sim. O guitarrista Mick Jones do Forange revelou ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson. O único membro original da banda ainda presente na formação tem estado de fora dos shows há algum tempo, inclusive da atual turnê de despedida. E infelizmente, os nossos heróis estão envelhecendo e aos poucos se retirando da cena. E encerrando as notícias do giro mensal. Uma notícia que pegou a todos de surpresa. Após Kery King anunciar a nova banda, anunciar a single e anunciar o seu disco solo e ainda dizer que, desde o fim da turnê do Slayer, em 2019, ele não tinha contato algum. Agora os fãs se surpreenderam. O Slayer acaba de anunciar o retorno das atividades. A banda anunciou dois shows para o meio do ano, em dois festivais. Sim, meus amigos, o Slayer está de volta. Eles estão com saudades da estrada. Para quem achou que o Kery King ia seguir em carreira solo, o Slayer está de volta. Quem sabe, né? Além desses dois shows, a banda não venha fazer mais shows. E agora vamos aos lançamentos. Mês de fevereiro de 2024. No quadro, o giro mensal. Começando pelo novo trabalho solo de Ron Kill. Sim, o Ron Kill, ex-vocalista do Steeler e da Boda Kill, segue em carreira solo e lança seu novo trabalho, o Metal Cowboy. Trazendo aquele hard rock com umas pitadas de heavy. Excelente trabalho. Lembrando que o Ron Kill virá pela primeira vez ao Brasil. Sim, ele virá no mês de maio. Com um show acústico no Malta Rock Bar e um show com banda completa no Legends. Primeira vez de Ron Kill. Show imperdível. E seguindo com os lançamentos, o Artillery lança o seu novo trabalho ao vivo, o How Life, gravado em Copenhague. Excelente banda de thrash metal e excelente disco ao vivo, que vale a pena a audição. E o Samael para os amantes de black metal lança seu novo disco ao vivo, o Ótimo Passagem. E o Ace Thriller lança seu novo trabalho solo, 10.000 volts. O Kiss acabou, mas os seus integrantes e ex-integrantes estão na ativa, enquanto o Jenny Simmons anuncia shows com a Jenny Simmons Band, inclusive, virá tocar aqui no Brasil. O Ace Thriller lança mais um disco para sua carreira solo. E o Amarante lança seu novo trabalho, The Catalystic. Para quem curte a sonoridade da banda, um excelente lançamento que vale a pena a audição. Blaze Bailey, guerreiro do metal que não desiste nunca. No ano passado, ele sofreu um infarto em casa. Blaze Bailey quase foi dessa. E após um bom tempo internado, que rendeu a uma cirurgia, para uma ponte no coração, Blaze Bailey conseguiu se recuperar e voltar a fazer shows. E compor um novo disco. Sars of Stone. São 12 faixas onde Blaze Bailey, acompanhado dos músicos do Absolva, banda que vem acompanhando Blaze Bailey, não só ao vivo, quanto em estúdio desde 2015, lança este excelente material. Excelente material mesmo. Enquanto a formação atual do Iron Maiden investe em discos duplos e longos, Blaze Bailey vai na contramão. Músicas curtas, rápidas, diretas. 100% Heavy Metal. Os últimos trabalhos de Blaze Bailey não passam de 45 minutos. É o quinto trabalho consecutivo, com a banda Absolva, acompanhando Blaze. E o trabalho é espetacular. Antes do lançamento, teve três singles. Dois videoclipes. E vale a pena cada audição. A faixa título tem a participação do vocalista da banda Wolf. E olha, é um excelente trabalho. Ele vem bem próximo do lançamento do tão aguardado disco solo de Bruce Dickinson. Mas eu vou ser sincero pra vocês. A produção desse novo disco do Blaze está bem bacana. E as canções melhores ainda. Blaze Bailey merece toda a atenção dos fãs de Iron Maiden. Desde sua saída do Iron Maiden, Blaze Bailey vem fazendo uma carreira solo excepcional. 100% Heavy Metal. Se você ainda não ouviu, vocês não sabem o que estão perdendo. Bora lá curtir e acompanhar o trabalho solo de Blaze Bailey, que ele é muito bom. Já que estamos falando de ex-integrantes do Iron Maiden, vamos falar de Dennis Straton, que lançou o quarto álbum com Lionert. Este novo álbum, The Grace of Dragonfly. É aquele hard rock comercial com umas pitadas de Heavy. Bem bacana, bem interessante. A banda ficou parada por 30 anos. Eles retomaram as atividades em 2015. E agora está lançando aí o terceiro álbum consecutivo, desde a volta. Totalizando toda a discografia. Quatro álbuns de estúdio. Banda excelente. Se você é fã de Playmantes, com certeza vocês vão gostar do som aí do Lionert. E encerrando os lançamentos mês de fevereiro, Mick Mars, ele mesmo do Motley Clue, está lançando o seu trabalho solo The Other Side of Mars. Muitos acharam que o Mick Mars estava aposentado devido aos seus problemas de saúde. Pois ele mesmo é testemunha de que ele está firme e forte, mesmo com os problemas que vem enfrentando nos últimos anos, inclusive uma demissão do Motley Clue. Ele mostra nesse disco que está de volta com boas canções, boas composições. Um disco que vale a pena a audição. Grande Lenda do Motley Clue é um disco que vale a pena cada segundo de audição. E vocês, o que acharam dos novos lançamentos? Mês de fevereiro de 2024, o canal Vlog Rock continua com o seu serviço de utilidade pública, isso mesmo, todos os meses, trazendo para vocês as principais notícias do mundo do rock e os principais lançamentos de cada mês. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço até a próxima. Valeu!